Vou dizer que te amo! Sei que seu coração falou de mim Hum, a música sertaneja é com certeza uma das maiores vertentes da música popular brasileira Com mais de 70 anos, muitas histórias Então vamos relembrar, 15 cantores sertanejos que partiram e deixaram saudade Curte, comenta, bloco social começando Agora eu quero ouvir todo mundo cantando com a gente Essa que é sua paixão Ternura, mas todo mundo cantando alto, forte porque eu só liguei para dizer que te amo! Se é um vídeo de música sertaneja a gente já começa com amor, sucesso e, claro, saudade Quem viveu os anos 1980, 90 ouviu muito falar em Alan e Aladim Era uma dupla de muito sucesso lançada pelo cantor Marciano O Aladim, o primeiro afinal a dupla continuou depois ele faleceu aos 35 anos em 1992 quando teve uma parada cardíaca quando fazia um tratamento dentário Houve muitas especulações tempos depois quando seu corpo foi exumado que ele poderia ter sido enterrado vivo O Trio Parada Dura Qual é o verdadeiro nome de Barreirito? O verdadeiro nome de Barreirito que sou eu? Elcio Neves Borges O Trio Parada Dura foi uma das principais vertentes da música sertaneja aquela música sertaneja de raiz eles nasceram na música popular brasileira na década de 1960, 70 gravaram muitos LP's e cantaram muito Barreirito era a voz principal ele sofreu um acidente aéreo no Espírito Santo em 1982 e acabou ficando paraplégico O cantor super amado no mundo da música brasileira faleceu em 1998 aos 56 anos vítima de um infarto Mas fica pra esse tempo Quem sabe cantar levanta a mão Pois é, cantar música de Cristiano Araújo mesmo tanto tempo depois que ele partiu é fácil Cristiano faleceu aos 26 anos em 24 de junho de 2015 vítima de um acidente automobilístico quando retornava de um show pra casa em Goiânia, Goiás ao lado da namorada Pois é, Cristiano partiu mas muitas músicas que ele cantou que ele gravou o público com certeza conhece e com certeza você amante da música sertaneja conhece algumas ou várias Já Emival Camargo ficou mais conhecido depois do filme Os Dois Filhos de Francisco Mas a gente pesquisando sobre a história da música sertaneja soube que o acidente que acabou vitimando quando ele retornava com seu irmão Zezé de Camargo de um show no Maranhão em 1970 chocou a imprensa goiana e chocou a música sertaneja daquela época Emival tinha 12 anos e Zezé 11 Zezé pensou em parar mas continuou e formou dupla com o irmão Luciano Sucesso até hoje Já Gabriel Diniz não era um cantor sertanejo mas era do Mato Grosso do Sul ganhou o forró e ganhou o palco do país inteiro e cantou várias vezes com duplas sertanejas e até hoje muita gente que ama esse estilo musical diz que Gabriel era um cantor sertanejo então vamos lá era um cantor brasileiro que amava os ritmos brasileiros e que faleceu também jovem aos 28 anos em 2019 vítima de um acidente aéreo que deixou o país inteiro de luto e até hoje a gente sabe ele tinha muito mas muito talento e vai ficar eternizado em nossa música Henrique formava dupla com o Neto Neto e Henrique é uma dupla em ascensão em 2020 quando infelizmente ele acabou participando de um acidente automobilístico passou 22 dias internado no hospital e infelizmente faleceu aos 22 anos hoje a dupla Neto Henrique também continua ele está lá no céu eu sei que o culpado é não ter você sou eu este medo terrível de amar outra vez é meu ao vivo nos anos 1980 90 muita gente cantou e até hoje canta as músicas de João Mineiro e Marciano João Mineiro começou essa história essa história da música sertaneja cheia de instrumentos vindos do rock da MPB e eternizou essa música bom ele faleceu aos 74 anos em 22 de março de 2012 com problemas cardíacos mas como eu digo muita gente parte mas sua música continua aqui continua admirada por muitos sonhos de todas as idades assim é com o João Mineiro estou apaixonado e só penso em você a todo instante faz uma vozinha e vai lá a música estou apaixonado e tantas outras gravadas por João Paulo e Daniel conquistaram o Brasil inteiro não só a música sertaneja nos anos 1990 e eles quando estavam no auge fazendo show por todas as partes do Brasil se tornaram uma notícia mas uma notícia triste foi quando em 12 de setembro de 1997 quando o cantor João Paulo retornava para Brotas interior de São Paulo após um show acabou perdendo o controle do carro e falecendo aos 37 anos ficou na nossa história sente aqui comigo no sofá e vamos conversar é hora de abrir o jogo pois é esse foi apenas um dos muitos sucessos que José Rico cantou por muito tempo na música sertaneja e na música popular brasileira o cantor era um dos mais queridos desse estilo musical faleceu aos 68 anos em 3 de março de 2015 também com problemas cardíacos mas a gente vai ficar com saudade já o cantor Juliano César deixou o país inteiro muito triste quando ele faleceu num réveillon em 31 de dezembro de 2019 após um ataque cardíaco quando ele começava a fazer um show no Paraná ele nos deixou aos 58 anos em vida cantou muitos sucessos e era muito querido dentro e fora da música Leandro realmente encantou a música popular brasileira ao lado do irmão Leonardo com Pense Em Mim e várias outras canções como Não Consigo Dizer Adeus eles praticamente reinventaram a música sertaneja nos anos 1990 Leonardo continua até hoje mas em 1998 quando Leandro partiu foi uma verdadeira comoção nacional fazia apenas quatro anos que o Brasil estava de luto com Ayrton Senna dois anos após o Brasil estar de luto com os Ramonas Assassinas a gente viveu o luto do Leandro a gente torceu por acompanhar a luta do cantor contra um câncer mas infelizmente em 25 de junho de 1998 a gente perdeu esse grande ídolo da música brasileira aos 38 anos pois é a música de Marciano era assim era sincera sincerona e todo mundo sabia de cara logo onde ele queria chegar chegar aos corações dos apaixonados no país inteiro pois é e ele conseguiu faleceu aos 67 anos em 18 de janeiro de 2019 vítima de um infarto ele que além de cantor lançou muita gente na música popular brasileira e claro deixou saudável você está tão triste sem amor e sem carinho venha chorar comigo eu também estou sozinho do trio do trio para da dura para carreira solo foram muitas muitas décadas cantando a música sertaneja de norte a sul do país barreirito nos deixou aos 68 anos em 13 de setembro de 2020 vítima da covid mas como todos os outros desse vídeo sua música vai ficar imortalizada ele que era um dos caras mais legais da música sertaneja parecia que o destino queria que eles ficassem por último Tião Carreiro e Pardinho fizeram sucesso na música sertaneja nos anos 1960 pois é muito tempo passou e até hoje duplas a atualidade cantam seus sucessos Tião faleceu aos 58 anos em 1993 Pardinho faleceu aos 69 anos em 2001 e aí gostou do vídeo curte a música sertaneja que sucesso faltou nessa homenagem desses super cantores dessa música popular brasileira então curte comenta compartilha deixa seu recado bloco social um beijão tchau 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 Obrigado.